Pode parecer estranho, mas uma meia calça rastão, sombras e muito glitter são o segredo de uma bela maquiagem para o carnaval e que vai fazer você sair na moda. A meia calça rastão é um artifício que a gente vai usar para fazer uma técnica. Nós vamos fazer a maquiagem de sereia. Então, para a gente criar o efeito da escama, a gente vai usar a meia rastão, que tem aqueles furinhos que vai criar aquela sombra e o efeito das escamas na maquiagem de sereia. Na época do carnaval, a criatividade rola solta entre os foliões quando o assunto é fantasia e maquiagem. Neste ano, uma forte tendência que ganha cada vez mais destaque nas redes sociais são os looks inspirados em unicórnios e sereias. São essas maquiagens mais lúdicas, né? As maquiagens de sereia, de unicórnio, maquiagem que usa muito brilho, muito glitter, muitas aplicações, pérolas e está vindo com muita força agora em 2017. É muito fácil, a gente olha na televisão, vê essas técnicas gringas, acho que é muito difícil, mas é super tranquilo, dá para fazer em casa tranquilo. Seguindo a tendência, Matheus desenvolveu uma maquiagem exclusiva de sereia. E uma das dicas valiosas do maquiador é fazer um croquis antes de iniciar o processo. Você pode colocar no Google croquis, baixar, imprimir ali a imagem do rosto e esboçar a maquiagem antes, planejá-la antes. Essas aplicações que a gente fica um pouco perdido na hora de colar, sem muita referência. Então a gente faz esse croquis antes, planeja antes, deixa tudo coladinho no papel e depois você só copia no seu rosto. Depois da pele já feita, a gente usa todos os produtos de pele mesmo, a gente prepara a pele, passa base, corretivo, pó e aí a gente começa pelos olhos. Vou colocar o pó solto aqui, o pó translúcido, porque se cair algum resíduo de sombra aqui embaixo, a gente fica fácil para limpar, a pele já está pronta, então vai deixar a pele bonitinha. A gente escolhe uma cartela de cor, no nosso caso a gente vai usar azul ou verde, a gente escolhe essa cartela, a gente vai fazer um esfumado nos olhos, começando a maquiagem. Estou passando com um pincelzinho assim, achatadinho, uma sombra preta na base dos cílios, para reforçar a base dos cílios, para dar acabamento nos cílios postiços. Mas eu não faço delineador, que é aquele delineado gatinho, que é tradicional. Eu esfumo esse preto com azul escuro, porque é sereia, uma coisa lúdica, uma coisa mais esfumada. Então a base dessa maquiagem é mais esfumada mesmo. Usando a mesma cartela de cor, chegou a hora de utilizar a meia calça rastão. A gente vai colocar ela na cabeça como se fosse um capuz, deixar ela bem justinha, e aplicar a sombra esfumando, que aí vai dar o efeito da escama. Os cílios postiços e o glitter chegam para glamourizar a maquiagem. Eu vou usar também as tatuagens, as gols de tatuos, que estão super em alta também, que é facinho de aplicar, com água tem que tomar cuidado. Eu estou usando aqui água termal, a gente molha um pouquinho o algodão, e vai com bastante delicadeza para não escorrer a água, porque se escorrer pode estragar a maquiagem. E essas aplicações, elas são muito fáceis de encontrar, né? Muito fáceis, essas lojinhas populares que tem no centro de Belo Horizonte, muito baratinho, muito fácil de encontrar. E para deixar a sereia ainda mais bela e cheia de magia para o carnaval, os acessórios com elementos do fundo do mar dão um toque final à produção. Um arquinho, mas que vai caracterizar mesmo a produção de sereia e vai arrematar o look. Maravilhoso, estou apaixonada, já quero um carnaval para eu ir hoje. Maravilhoso, estou apaixonada, já quero um carnaval para eu ir hoje.